Após acessar o site do Centro de Mídias, para acessar o repositório, vá na opção Repositório que se encontra na guia superior. Ao clicar nela, observe que temos um pequeno painel a ser preenchido com as informações necessárias. Para pesquisar uma aula em específico, nós podemos, por exemplo, digitar o assunto daquela aula. Então, por exemplo, ao digitarmos o assunto Brasil e apertarmos em pesquisar, somos direcionados a todas as aulas que tem como assunto o Brasil em si. Porém, para fazer uma pesquisa diferente, imagine que um professor do quinto ano deseja visualizar as aulas de história, para que ele possa, então, ter uma métrica para usar. Este professor deverá, em Tipo de Ensino, selecionar o tipo de ensino em questão, nesse caso, Anos Iniciais, em Série Ano, selecionar o ano desejado, e, em Componente Curricular, selecionar a disciplina, nesse caso, História. Observe também que é possível filtrar dentro da disciplina pelo menu de habilidades. Ao apertar, então, em Pesquisar, nós temos redirecionado ao professor todas as aulas com aquele tema já realizadas no Centro de Mídias. Então, vamos entrar nesta aula de Patrimônio Material e Imaterial, que foi realizado no dia 20 de sete de 2020. Para entrar na aula, vá no botão Play. Será apresentado ao professor o vídeo da aula que foi realizado nesse dia e, ao lado direito, na opção Anexos, o PPT da aula. Como podemos, então, visualizá-lo? Para visualizar uma aula que ainda ocorrerá no Centro de Mídias, vá em Data de Realização e selecione a data que você deseja ver. Observe que as aulas são disponibilizadas com uma semana de antecedência. Então, estamos gravando este tutorial no dia 10 de fevereiro e as aulas até do dia 17 já estão disponíveis. Vamos acessar o dia 17. Aperte em Pesquisar. E observe que temos todas as aulas que serão aplicadas no dia 17 para todas as turmas. Ao entrar, por exemplo, então, nesta aula de Imperialismo, observe que nós ainda não temos a gravação da aula, porém, na parte do anexo, nós já possuímos os slides que serão utilizados na mesma. Isso é de extrema importância para que o professor possa planejar as suas aulas.